O Corinthians tá de olho no Arana. Meu Deus! Jogador revelado no próprio Corinthians. O Corinthians tem um problema... Que nada! Fez gol de título. Aonde? Aonde? Ah, esquece isso. Aonde? Esquece isso. Do Alias. Do Alias. Grande Arana. O Corinthians tem um problema sério na lateral. Talvez seja a posição mais carente do Corinthians. Não, sério é do Fábio Augusto por causa da idade. Fábio Santos tá em decadência física e o Bidu não... Física só. Mas é o problema que vai se tornar uma vez pior, né? Mas é ídolo. E o Bidu não conseguiu se firmar. Diante desse cenário, existe um movimento inicial pra pensar no Arana no Corinthians. E aí tem um detalhe importante. Qual seria? Ele tem contrato com o Atlético somente até dezembro de 24. Se o Atlético... Tem que esperar um pouquinho. Aí o Atlético tem que fazer o seguinte. Ou o Atlético renovar agora... Ou perde ele. Ou vai ter que vendê-lo no final do ano. Senão vai perder o jogador de graça no ano que vem. Tá certo. Então é algo pro corintiano ficar de olho. Tá certo.